Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Phoenix Brace. Se você curte skins, aqui abaixo, aproveita na descrição, tem o meu link e o meu código promocional. Clica nele e você vai ganhar 10% a mais do seu próximo depósito. É bem fácil. Clicou na carteirinha, você escolhe uma das formas de pagamento aqui, qualquer uma. Coloca o crédito e você ganha 10% a mais. Tem Paypal, tem skin, tem criptomoeda, várias formas de pagamento. Beleza? Colocou aqui, ganha 10% a mais. Bom, vamos lá. Estamos no evento Winter is Coming. Então, o que a gente vai fazer? Vamos abrir umas caixas do Winter aqui. Eu vou abrir 100 caixas do Jon Snow. Vamos abrir de 5 em 5, pessoal. Vamos lá. 5 em 5 aqui porque fica mais fácil. Vamos lá, vamos ver aqui. Jon Snow. Opa, já caiu uma M4 do Romero Brito. 53 dólares, tá? Para 10 caixas. Beleza. Vamos abrir. 15 caixas. Tomara que caia uma faca ou uma luva, né? Eu já estou vendo um monte de luva e faca passando aí, branquinha. Bonita pra caramba. 71 dólares. Essa rodada aqui quase se pagou. Agora 20 caixas. Mas vamos dar uma olhada aqui no que pode cair. Já tem essas luvas aqui bonitas, ó. Tem Brightwater também. Bastante faca. Tem algumas pistolas. Caramba, essa Twilight Galaxy aqui. Tá cara. Vamos ver. Vamos ver. Alguma vai cair pra gente aqui. Vamos lá. Vigésima rodada. Vigésima. Ah, não. Vigésima, né? Aliás, 20 caixas, né? Opa, passou uma luva. Pegamos uma branquinha aqui. Aê, boa. Agora vamos 25 caixas. Se eu não contei errado, né? Se eu contei errado, aí... Vai, caixinha. Cadê? Cadê minha luva? Cadê minha faca? Nossa, passou uma luva e uma faca. 30 caixas. Vamos lá. Uh, passou a luva. Caramba, tão perto. Vamos abrir novamente. 35. Vamos ver se paga alguma rodada aqui. Passou luva. Ai, cara. Tá perto. Vai cair ainda. Vamos lá. 40 caixas agora. Ai, cadê minha luvinha? Cadê minha luvinha? Ah, não veio. Vamos lá. 45. 45. Cadê a luva? Cadê a luva? Não veio a luva ainda. Uma metade. 50 caixas, pessoal. 50. Ai, ai, passou. Beleza. Pegamos uma print string ali. Ah, foi bom. Essa rodada aqui se pagou. Vamos lá. 55 caixas agora. Não estamos mal. Não estamos mal. Vai, luva. Faca. Luva, faca. Ai, tá quase. Beleza. Mais uma print string ali. 60 caixas. Cadê? 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 Cadê a faca? Cadê? Ai, a luva passou por pouquinho. Beleza. 65 caixas agora. Contando, hein? Essa rodada foi um pouquinho mais fraca. Vamos lá. 70 caixas. 70 caixas. Cadê? Cadê a faca? Cadê a luva? Ai, a luva passou. 75, pessoal. Ai, cai uma faquinha, uma luva para compensar a gente. Vai, cadê? Ainda não foi. Bora. 80 caixas, pessoal. 80 caixas. Cadê? Pode ser uma print string também. Beleza. 85 caixas. Vai. Aí é uma print string. Agora uma luva. Ai, uma faca. Ali em cima. 90 caixas abertas agora. Vai, 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 vai. Vai cair, vai cair. Vai vir a luva. Vai vir a faca. Vai vir a luva. Vamos ver. Agora 95, pessoal. Vamos lá. 95 caixas abertas. 95 caixas abertas. Vai, 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 vai. Aparece. Aparece uma luva. Aparece uma faca. Agora a última rodada, pessoal. Vamos lá. Tem que vir agora. Tem que vir agora. T, cadê? Beleza. Vai. Cara. Opa. Mas essa aqui foi boa. Essa rodada foi boa. Mas ainda não foi o que a gente esperava. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma... A gente vai sair com profit daqui. Vou selecionar tudo. E vou dar... Um upgrade. Presta a faquinha aqui. Beleza. Tranquilo. 70% de chance. Deu. Beleza. Deu. Vai, vai, vai. Ae. Olha lá. Uma Crimson Web Skeleton Knife. Gastamos 1.300. Aí a gente foi até o finalzinho. Fez o upgrade. A gente saiu com mais... Cento e... É, uns 100 dólares a mais. 110, 112 dólares a mais. Olha que beleza. Beleza. É arriscado? É. Mas isso é um jogo de aposta. Se você curtiu esse vídeo. Não se esquece de deixar o like aqui. Aproveita. Deixa o joinha também. E espero que você já tenha utilizado o meu link aí da descrição. Beleza? Então. Muito cuidado aí quando for fazer o upgrade. Use com responsabilidade aí. Beleza, rapaziada? Deixa eu pôr aqui. Ah, é 4.40.